Ter um mascote é algo completamente normal e natural para a maioria dos clubes de futebol. Afinal, muitas vezes é o mascote que ajuda a construir a personalidade e a marca do time dentro e fora de campo. Mas o mascote do Colônia, um time muito tradicional do futebol alemão, é realmente um diferencial. E é sobre ele que vamos falar no episódio de hoje do Falso 9. A cidade de Colônia fica a oeste da Alemanha e é um dos destinos turísticos mais arrequisitados do país. Ela tem mais de 2 mil anos e é dividida pelo rio Reno. Entre paisagens, museus, muita história e cultura, está também o clube de futebol da cidade, o Köln, como é chamado por lá, ou Colônia. O clube é um dos mais populares da Alemanha e já até ganhou o campeonato alemão três vezes, além de quatro copas da Alemanha, a famosa Pokal e quatro vezes a Bundesliga 2, que é a segunda divisão da Alemanha, sendo seu título mais recente justamente esse, na temporada 2018-2019, onde conseguiu acesso novamente à primeira divisão alemã. E estes méritos, além de serem dos jogadores e comissão técnica, o clube também dedica a alguém muito especial, ao Rennes, o bode do Colônia, mascote oficial do clube desde 1950. Mas, por que um bode como mascote? Para explicar essa história, precisamos voltar alguns anos no tempo, no período do pós-guerra, onde uma cabra foi encontrada na beira de uma estrada. Com muita fome e muito assustada, foi acolhida por um circo local. E não demorou muito para que ela, então, desse a luz a um filhote. Esse filhote, então, foi doado pelo circo ao time do Colônia, por um motivo muito simples. A diretora do circo era torcedora do time, e ela achava que o clube precisava de um mascote. Isso aconteceu no ano de 1950, dois anos após a fundação do clube. E a partir desse feito, o time do Colônia estava prestes a se tornar o famoso time do bode, como é conhecido até hoje. Mas, obviamente, o bode como mascote agora precisava também de um apelido, e não demorou até que ele fosse batizado de Rennes 1. Mas, por que Rennes? A motivação foi dar o mesmo nome do então técnico do time, Rennes Weisweiler. E este nome dura até hoje. Já passaram diversos mascotes pelo clube, e o atual, até o momento da gravação deste episódio do Falso 9, é o Rennes 9, contratado no início da temporada 2019-2020, quando o Rennes 8 precisou se aposentar devido a um problema de saúde. O mascote acompanha o time do Colônia de perto, afinal, ele sempre marca presença em todos os jogos do clube, que pra maioria dos torcedores é sinônimo de sorte e boas energias. Jogar o bode não pode, mas ele tá sempre ali, ao lado do campo, acompanhando seus atletas e, por que não, intimidando o seu adversário. Afinal, ninguém vai querer marcar o Rennes, o bode mais conhecido da Alemanha. Se você gostou desse episódio, deixe seu like, se inscreva aqui no Falso 9 e também compartilhe com seus amigos. A gente se vê no próximo vídeo.